O prazo para renovação de contratos do FIES, fundo de financiamento estudantil do primeiro semestre de 2015, que terminaria nesta sexta-feira, vai ser prorrogado até 30 de junho. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 100 mil alunos ainda não concluíram o processo, chamado de aditamento de contrato. A autorização do Ministério da Educação para a prorrogação deste prazo vai ser publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. O FIES financia as mensalidades da graduação de alunos matriculados em instituições privadas de educação superior. A renovação do contrato do FIES deve ser feita pela internet. De Brasília, Daniela Almeida. A renovação do FIES. O que é isso?